Tchau, Paquê! Só pedrada, 8.0 E essa daqui, é pra gente comer água Vamos tomar um ajudo? Anzinecds.com São quase 5 da manhã Eu não consegui dormir Não sai da minha cabeça Cabeceira que eu fiz Como é que eu fui terminar? Com o amor da minha vida O arrependimento vem Quando a cabeça esfria Se você dizer que quer voltar Eu te movendo A gente não tá mais junto Mas vai dar te amo Te amo Se você dizer que quer voltar Eu te movendo A gente não tá mais junto Mas vai dar te amo Te amo Eu sei que errei Mas é raro é humano É raro é humano, mulher Mascatinho 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 Vou tomar uma, viu, Mascatinho Vou tomar uma, velho São quase 5 da manhã E eu não consegui dormir Não sai da minha cabeça E a abeceira E a abeceira que eu fiz E a abeceira que eu fiz Eu te movendo Eu te movendo Eu sei que errei Eu sei que errei Mas é raro é humano Mas é raro é humano Mas é raro é humano Sucesso, minha amiga Manda um batidão Vovó Maestro Sejo Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usar é o contrato Eu fazer o certo depois que me acostumo no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu Deus não quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu Deus não quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usar é o contrato A gente se usar é o contrato É fazendo o certo depois que me acostumo no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu Deus não quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu Deus não quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Meu amigo Henrique Freitas Bora rir É o cara reventa Bora Sucesso Essa daqui Do jeito que a gente gosta Bora mais uma A fumaça acaba com meu pulmão A bebida destrói o meu fegador Vou ali que eu vou tomar uma A saudade afoga os meus olhos E mesmo assim sobrevivo Em pedaços de mim, em camas variadas E amores mal vivides Poucas mal beijadas Noites mal dormidas Sabe o motivo, a razão e a culpada E então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus bichos Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Seu sorte esqueça sim Anestesiado Andeva Eita Sucesso Amigo Murilo興 Bora Rufão Reventa Tem pedaços de mim, em camas variadas E amores mal vividos, bocas mal beijadas, noites mal dormidas Sabe o motivo, a razão e a culpada E então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado Anestesiado Hoje aqui nesse motel não vai ter roupa no chão Não vai ter língua no céu da volta Hoje essa hidro não liga, calma que não é briga É que ontem eu vi uma pessoa Com o nome que você carrega na aliança Chorando igual criança, chorando igual criança Bebendo igual adulto Contando seus vacilos e eu ouvindo no mudo A consciência não fez homem ter humor Mal sabe ele que ele confiou a dor O causador de tudo E aí? E ali te ama, viu? Não é pouco ali te ama pra caramba, viu? Foi o choro mais suízo que o meu ouvido ouviu Vi seu rosto em cada lágrima que caí Ali te ama, viu? Não é pouco ali te ama pra caramba, viu? Ali te quebra a vida e eu quero só seu arrepio Igual a ele só tem ele Igual a eu tem mil E ali te ama, viu? E ali te ama, viu? WR Diplações Jário Recordes AnsinhoCDs.com Hoje aqui nesse motel Não vai ter roupa no chão Não vai ter língua no céu da volta Hoje essa hidro não liga Calma que não é briga Que ontem eu vi uma pessoa Com o nome que você carrega na aliança Chorando igual criança Bebendo igual adulto Contando seus assílios E eu ouvindo no mudo A consciência não fez homem ter humor Mal sabe ele que ele confiou a dor O causador de tudo E aí? E ali te ama, viu? Não é pouco ali te ama pra caramba, viu? Foi o choro mais doído que o meu ouvido ouviu Vi seu rosto em cada lágrima que caí Ali te ama, viu? Ali te ama, viu? Não é pouco ali te ama pra caramba, viu? Ali te quebra a vida e eu quero só seu arrepio Igual a ele só tem ele, igual a eu tem mil E ali te ama, viu? Toda a galera do Arrocha, vídeos Mega status E tá fofinho divulgações Esse é moral Minha amiga Raiane Rafaela Vubuá! Solta nesse solinho aí, vambora? Vai dogão do dogue Ô, musical! Essa daqui é do jeito que a gente gosta AnsinhoCDs.com Ô, tá cortando a ligação Sua voz tá com eco estranho Parece que tá no banheiro É arrependimento pelos erros Tem alguém aí Dá pra escutar Te chamando pra deitar Mas sua vontade é fugir pela tela desse celular Fala uma desculpa e pinta o que quiser Desliga seu agora aquele estampo de mulher Foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa depois de mim Fala uma desculpa e pinta o que quiser Diz que desceu agora aquele estampo de mulher Foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa depois de mim Foda-se se ele achar ruim Foda-se se ele achar ruim Foda-se se ele achar ruim E aí, dá pra escutar Te chamando pra deitar Mas sua vontade é fugir pela tela desse celular Fala uma desculpa e pinta o que quiser Desviveceu agora aquele escapu de mulher Foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa Depois de mim Fala uma desculpa e pinta o que quiser Desviveceu agora aquele escapu de mulher Foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa Depois de mim O nome dele é o Ciso do Narigão Vai, Nariguete Solta, meu! Fala isso! Tira! 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 Ô, musical! Essa daqui eu vou cantar pra você se apaixonar Natan Sinês, a loja pra moça! Se eu quedasse a boca Evitava esse choro, esse cheiro de álcool Na roupa, e a fumaça na sala E o cinzeiro cheio de arrependimento Eu perdi minha chance quando me entreguei pro tronquei Se não for com você, não vai ser com ninguém Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter veste nem briga pelo seu buquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter veste nem briga pelo seu buquê Evento cancelado, vestido diferente Corte vermelho pra seguir em frente E eu, eu sigo solteiro pra sempre Ô, musical! Eu perdi minha chance quando me entreguei pro tronquei Se não for com você, não vai ser com ninguém Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter veste nem briga pelo seu buquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter veste nem briga pelo seu buquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter veste nem briga pelo seu buquê Evento cancelado, vestido diferente Corte vermelho pra seguir em frente E eu, eu sigo solteiro pra sempre Dói, musical, né? Dói na praia e choveu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração É sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora Vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse meu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de mim E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse meu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de mim É falta de mim, mulher É não, tu acha que é, né? Caminhão Transformers Ô Marcelo, Marcelo! Bora, Marcelo! Saiu pra me esquecer, furou o pneu Foi pro Maracá e o Mengão perdeu Foi dar rolê na praia e choveu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração Vai sete anos de dançar Se tá achando que tá ruim Agora vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse meu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse meu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de mim Essa é do jeito que a gente gosta AnzinhoCDs.com Toda a dor que me invadiu Desde que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Nas frases lindas Que você falou Pra jurar de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Deixa eu te amar um pouco mais Oh, musical, velho Bora tomar uma Bora tomar uma Bora tomar uma Toda a dor que me invadiu Desde que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Nas frases lindas Que você falou Que você falou Que você falou Pra jurar de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Mildo Arrocha Pra toda a vida Mildo Arrocha Aita mulher Uh Carso Opa cabra Carlinhos Anzinho AnzinhoCDs.com Eu rezo pra você achar uma muda Sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você Queria E ele seja um homem foda e te faça Feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não Estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara E ele te leve pra viajar Lá pra torre infantil Você sonhou em bar E faço amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele rio é chama de caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não Estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara Tomara Que ele te leve pra viajar Lá pra torre infantil Você sonhou em bar E faço amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Tomara Que ele te leve pra viajar Lá pra torre infantil Você sonhou em bar E faço amor contigo no banco de trás do carro E faço amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Na Tão CDs Na loja promoção Uh! Pra tocar no paredão Anzinhoscds.com O intéfone tocou O porteiro falou Que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome Só disse que o amor dela mora aí Eu já saquei na hora De quem é que ele tava falando E o meu bem do lado Viu que eu perdi a coisa Achou estranho Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram Enganada Mas a enganada é ela Que faz tudo certo Com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo E o meu bem Foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava Sendo o meu celular E ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho Todo dia Com o olho encharcado Só amiguinho se desce Seu amor te espera lá embaixo Uh! Eta! Esse alguém especial É parceira aí Tudo ao Clout Ao Clout Uh! Jói ali as costas Jói ali as costas Jói ali cê Bora, varete! Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram Enganada Mas ainda nada é ela Que faz tudo certo Com o cara errado Eu... Eu não tinha pra onde correr Dude! EYeah... Ele ligou de novo E o meu bem Foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava acento no celular E ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho todo dia E agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar E ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava acento no celular E ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho todo dia Com o olho encharcado Só me desce seu amor te espera lá embaixo Procura-se um sentimento E foi visto por último Já faz um tempo Procura sim Uma resposta Pro te amo depois Boa noite Que ultimamente não volta Se foi dormir Ainda tá aí É sinal que Seu online não é pra mim Eu tô com saudade Do seu digitando Deito batendo na tela Foto aleatório Chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Tô com saudade Do seu digitando Deito batendo na tela Foto aleatório E alto chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Bora mais um sete Se foi dormir Ainda tá aí É sinal que Seu online não é pra mim Eu tô com saudade Do seu digitando Deito batendo na tela Foto aleatório E alto chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Tô com saudade Do seu digitando Deito batendo na tela Foto aleatório E alto chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Gustavo Moura e Rafael Sucesso AnzinhoCDs.com AnzinhoCDs.com Sempre tem um Que conhece outro Que conhece alguém Que conhece eu Me fala se tinha ou não tinha Três pedras de gelo No copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo Não chegou ao fim Mas cê deu moral E se com o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral E se com o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo Não chegou ao fim Mas cê deu moral E se com o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral E se com o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral Se ver com outra pessoa Eu não imaginava Que iria ficar assim O coração chegou até as batidas Eu ainda te espero chegar A minha cama ainda tem seu lugar A minha cama ainda tem seu lugar Eu cheiro O jeito que a gente se chamava Mas eu vou te pedir O que? Por favor Me bloqueia Das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu E vai embora Mesmo odiando a despedida Me deixa aqui sozinho cuidando da ferida Desse meu coração Desse meu coração que não te esqueceu Me bloqueia Das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu E vai embora Mesmo odiando a despedida Me deixa aqui sozinho cuidando da ferida Se ver com outra pessoa Eu não imaginava Que iria ficar assim O coração chegou até as batidas Eu ainda te espero chegar A minha cama ainda tem seu lugar Tem o cheiro Do jeito que a gente se chamava Mas eu vou te pedir Por favor Me bloqueia Das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu E vai embora E vai embora Mesmo odiando a despedida Me deixa aqui sozinho cuidando da ferida Desse meu coração que não te esqueceu Me bloqueia Das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu E vai embora Mesmo odiando a despedida Me deixa aqui sozinho cuidando da ferida Se ver com outra pessoa Eu não imaginava Que iria ficar assim Sucesso meu amigo Ferroje E eu que já me acostumei Também Ele mora Acorda todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abre mais Eita! É bom, menino é bom, espetacular Vai tomar Vai tomar, vai Vai tomar Vai bebendo Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar Do que me afastar e nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abre mais Eu posso parecer romântico Beijando bocas de olho fechado Eu posso parecer misterioso Quando faço amor calado O que me torna atraente pra você Não passe de truques baratos Pra não sentir culpa Pra não ser tão fino Tá pulando em camas erradas Poucas vezes acertas O corpo faz amor e o coração faz merda A nossa sacanagem é muita sacanagem com ela Me dói ver a cama tremendo E o celular vibrando Eu te olhando no teto E a aliança me olhando E julgando porque ela tá fora do dedo Eu fora de casa Cada item que tem nesse quarto Põe na consciência uma tonelada Me dói ver a cama tremendo E o celular vibrando Eu te olhando no teto E a aliança me olhando De cada lembrança do erro que tem nesse quarto Eu fujo Por isso eu apago a luz e continuo Traindo no escuro Traindo no escuro Eu posso parecer romântico Beijando bocas e olhos fechados Eu posso parecer miserioso Quando faço amor calado O que me torna atraente pra você Não passa de truques baratos Pra não sentir culpa Pra não ser tão filho da puro Mando em camas erradas Muitas vezes acertas O corpo faz amor e o coração faz merda Nossa sacanagem É muita sacanagem com ela Me dói ver a cama tremendo E o celular vibrando Eu te olhando no teto E a aliança me olhando E julgando porque ela tá fora do dedo Eu fora de casa Cada item que tem nesse quarto Põe na consciência uma tonelada Me dói ver a cama tremendo E o celular vibrando Eu te olhando no teto E a aliança me olhando De cada lembrança do erro Que tem nesse quarto eu fujo Por isso eu apago a luz E continuo Traindo no escuro Apaga a luz Traindo no escuro Traindo no escuro Traindo no escuro Eita Uuuu Na cancerência A loja promoção Anzinhoscds.com Tá quase vil Ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu Sua roupa que caiu Tá quase vil Hoje mesmo olhei sua foto E nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra, cê pode ver Cê acha mesmo Que eu só sei Vira noite, vira cor Cê sabe Que quem tá virando nada Pra mim é você Ninguém vai saber Que eu te esqueci Mas haverá Sinais Tipo minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Vai saber as sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Sabe a réquadiz Sabe a réquadiz, meu Ricardinho Tá quase vil Ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase vil Hoje mesmo olhei sua foto E nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra, cê pode ver Cê acha mesmo Que eu só sei Vira noite, vira cor Cê sabe Que quem tá virando nada Pra mim é você Ninguém vai saber Que eu te esqueci Mas haverá Sinais Tipo minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber Que eu te esqueci Mas haverá Sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber Que eu te esqueci Mas haverá Sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Tipo eu não te ligando mais Ô Má Obrigado, Macói Beijo, meu irmão Beijo Natan Cenes A loja pra moção Sabiá Ré com a jeans Meu Ricardinho Ela entrou tão linda Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo Quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou o QR code Escolheu a bebida Abreu o sorriso e disse É hoje Enxerga o garçom Com os balões De corações Escrito amor de milhões Meu beijo Meu beijo veio Daquele jeito Olhado e demorado E sem defeito E na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo o choro Pra não magoar Também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando A superar Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo E ela pediu ele Em casamento Restaurante E aplaudiu Tive que bater palmas Junto A minha A nossa vodka Sucks Bay Essa é uma estrada Beleza Enxerga o garçom Com os balões De corações Escrito amor de milhões Meu beijo veio Daquele jeito Olhado e demorado E sem defeito E na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo o choro Pra não magoar Também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando A superar Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo E ela pediu ele Em casamento Restaurante Restaurante E aplaudiu Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo E ela pediu ele Em casamento Restaurante E aplaudiu Tive que bater palmas Juntos Como tiver diferente Anzinhocds.com Meus olhos se viram tristes, olhando pro infinito Tentando ouvir o som do próprio grito Louco que ainda me resta, só quis levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito Eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Eu queria viver morrendo em sua teia Seu sangue correndo em minha veia Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passo sem sua presença Sou um presidiário cumprindo sentença Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você me lê Sou pista vazia esperando o avião Meus olhos se viram tristes, olhando pro infinito Tentando ouvir o som do próprio grito Louco que ainda me resta, só quis levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito Eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Eu queria viver morrendo em sua teia Seu sangue correndo em minha veia Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passo sem sua presença Sou um presidiário cumprindo sentença Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você me lê Sou pista vazia esperando aviões Sou lamento do canto da sereia Esperando o naufrágio das embarcações Dois Eita, brisa! Aí você me acaba, velho, com esse chocre Vem, Sano Sacks Eu gosto demais de Sano Sacks Ave Maria Essa canção é um hino Tá com saudade de mim Volta pro passado, foi lá que eu te quis Meu orgulho tá ferido de amar errado Mas te desejo tudo de bom Ao contrário Se arrependimento matasse Eu já tava em decomposição Maldita hora que eu te dei meu coração Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Desse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha ser isso aí Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Desse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha ser isso aí Se arrependimento matasse Eu já tava em decomposição Maldita hora que eu te dei meu coração Eu não sou ex de ninguém Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Desse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha ser isso aí Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Desse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Nunca nem vi Dá até vergonha ser isso aí Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Desse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha ser isso aí Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Esse rótulo eu não mereço Esse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha ser isso aí Eu não sou ex de ninguém Eu não sou ex de ninguém Mulher Eu nunca vou ser Marcói Filmes O melhor do Brasil Bora Marcói Filmes Vai O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo Os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz que me traz A ausência do seu olhar Traz as asas do novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendiz Oh meu Deus Vim traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho É seu amor João de Barco Eu te tremo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Esperar o Brasil Esperar o tempo Esperar o tempo Os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz que me traz A ausência do seu olhar Traz as asas do novo dia Me ensina a caminhar Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendiz Oh meu Deus Me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor João de Barco João de Barco Eu te tremo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Oh meu Deus Me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor João de Barco Eu te tremo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Oh Oh Gusta Serrote de Mugachões O repertório mais gostoso do Brasil Gusta Serrote é na área aí, tá? Tá junto com a gente Vamos comer água Tá tudo gravando aí? Tá tudo ao vivo? Então vai, peça! Bora cantar! Bora cantar! Como você vai falar pros seus pais Que você vai voltar a morar na casa deles Que eu não vou mais ser o gelo deles É sem desconto Se não contar Eu conto E eu peguei seu celular desbloqueado Na conversa de um tal amigo Chamando de amor Marcando o love escondido Que amigo faz isso? Que amigo faz isso? Não, não O que você fez não tem perdão Não, não Perdoar flagrante não existe Eu te dei amor Você me deu chifre Foi chifre Não, não O que você fez não tem perdão Não, não Perdoar flagrante não existe Eu te dei amor Você me deu chifre Foi chifre Então vai falar pros seus pais Que você vai voltar a morar na casa deles Que eu não vou mais ser o gelo deles É sem desconto Se não contar Eu conto E eu peguei seu celular desbloqueado Na conversa de um tal amigo Chamando de amor Marcando o love escondido Que amigo faz isso? Que amigo faz isso? Não, não O que você fez não tem perdão Não, não Perdoar flagrante não existe Eu te dei amor Você me deu chifre Foi chifre Não, não O que você fez não tem perdão Não, não Perdoar flagrante não existe Eu te dei amor Você me deu chifre Foi chifre Não, não O que você fez não tem perdão Não, não Perdoar flagrante não existe Eu te dei amor Você me deu chifre Foi chifre Não, não O que você fez não tem pernal Perdoar o flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre Foi chifre Barão da mídia, estouradinho da mídia Estoura tudo, geofundo, downloads Gabriel Advogações AnzinhoCDs.com E ao pegar esse avião Eu tenho vontade de descer Mas ele já saiu do chão Ou faltou tempo pra dizer Eu amo você Eu amo 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 Eu confesso que chorava Com saudade Com saudades de você E você nem me escutava Eu queria só dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo 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 você, eu amo Eu amo você, eu amo Vitor Recortes, Brito Divulgações, RM Gravações Oh meu amor, me arrependi De ir pra longe de você Coisa de Deus, sobrevivi Ganho a chance, vou dizer Eu amo você, eu amo 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 você Eu amo você, eu amo você Eu amo você, eu amo você